Música Salve, salve galera do Central Gaquês, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Não Era Você Que Eu Esperava, publicação do quadrinista francês Fabien Thumet material que está saindo no Brasil pela editora Nemo, conta aqui com capa cartonada, orelhinhas, papel offset, não é preto e branco, mas utilizam algumas cores aqui, né? Conforme os capítulos da publicação, aproximadamente 250 páginas ao preço de R$64,90, mas dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. O Fabien vai narrar a história pessoal dele, no caso relacionado ao nascimento da segunda filha, ela que acabou nascendo com síndrome de Dow, a trissomia do 21, por isso não era você que o esperava. E galera, essa publicação realmente, ela traz uma emoção para o leitor e acredito eu, principalmente para quem é pai ou que vai ser pai, né? Vai que tem a sua companheira que está grávida e tal, porque essa paranoia de que seu filho nasça todo perfeitinho, né? E aí não só relacionado, no caso, à síndrome de Dow, mas sei lá, com cinco dedos nas mãos, que nasça com a orelhinha, né? Com a boquinha, com o órgão genital todo corretinho e tal. Isso é uma expectativa que os pais carregam durante toda a gravidez. E o Fabien, ele vai ilustrar isso de forma realmente muito sincera e verdadeira dentro dessa publicação. E eu vou dizer para vocês que realmente a doença que mais deixa os pais apreensivos é a síndrome de Dow. Porque seu filho pode nascer com essa síndrome, seja por uma questão genética do pai ou da mãe, ou dos dois, mas também de forma acidental. Na hora de dividir ali os cromossomos, as coisas não se caminharam muito bem e o seu filho vai acabar com síndrome de Dow. O lance, galera, é que quanto mais velha é a mulher, para o homem isso é indiferente, mais chance da criança nascer com síndrome de Dow. Eu lembro que quando a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, a porcentagem, a chance era uma em cada 20 mil. Aí, no segundo, caiu para uma a cada 2 mil. Então, queira ou não, você fica com aquela expectativa, aquela apreensão, você vai acompanhando os ultrassons, os exames que são feitos e vai te tranquilizando. Mas isso é natural, não se trata de preconceito. Você quer sempre o melhor para o seu filho. E a gente sabe que a síndrome de Dow, ela traz algumas limitações para as crianças. Obviamente, existe também muito preconceito com relação aos portadores da síndrome de Dow, né? E esse livro, ele ajuda a desmistificar boa parte desses preconceitos. Mas é natural, né? Que a gente queira que os nossos filhos nasçam com a saúde 100%, né? Ou que eles sejam melhores do que nós mesmos, né? Então, o Fábio, ele não vai poupar as palavras. Você, em alguns momentos, vai ficar com uma certa raiva dele. Porque ele demonstra uma rejeição com a criança. Ele que já vinha desconfiando, né? A partir do nascimento, que a filha poderia ter síndrome de Dow, a Júlia. Então, ele fica com aquela coisa carregada no peito. Ele não dorme, ele só chora. E ele consegue passar toda essa emoção e essa sensação que ele está tendo para o leitor. Tanto que, como eu estou dizendo para vocês, você fica com uma certa birra dele. Porque ele fala a verdade, ele está sendo sincero. E isso, nessas publicações, pode levar as pessoas até a atacá-lo, né? Dizendo que ele é preconceituoso, ainda mais nos dias atuais, que as pessoas têm um certo problema de interpretação de texto. Fazem essas interpretações de forma mais negativa possível. Sendo que aqui, ele está realmente expondo o que ele viveu, o que ele sentiu. Mostra também a situação da esposa, que sofreu também quase tanto quanto ele. Mas ela conseguiu assimilar, absorver, né? Essa ideia de ter uma filha com síndrome de Dow de forma um pouco melhor do que ele. Então, ele realmente constrói uma história que é interessante. Então, eu acredito que, para quem é pai, vai conseguir se sentir um pouco na pele aqui do Fabian. Mas, para quem vai ter filho, eu não recomendo a leitura, porque você vai começar a ficar muito paranoico. Você fala, meu Deus, cara, será, será, será? Então, não leia esse material e muito menos dê para a sua esposa ler. Mas, de qualquer forma, a narrativa dele é muito bacana. Você percebe que, de um capítulo para o outro, há uma mudança nas cores. O Fabian, ele tem uma esposa brasileira. Então, ele viveu no Brasil durante alguns anos. E você percebe que, quando a história é narrada no Brasil, são cores mais quentes. Aí, ele volta para a Europa, onde as cores são mais frias. E, em alguns capítulos, as cores estão vinculadas à emoção do personagem, o que ele está vivendo, a irritação. Aí, depois, também, o amor que ele acaba tendo pela própria filha. Então, galera, realmente, nós temos aqui um material bem bacana, emotivo, e que eu dou uma nota 9. Material bem interessante para você ler. Mas, se a sua esposa está grávida, espere um pouquinho. Então, é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês. Não esqueça de se inscrever, comprar pelos links do canal Central HQ. Um abraço para todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho